Então, ao nosso Fórum de Segurança em Anestesia, da Anestesia Brasileira, promovido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, as entidades afins e também governamentais. Nós convidamos para esse segundo bloco, para abordarem o tema, estamos preparando nossos especialistas com segurança no MEC e na SBA da mesma forma? Para isso, eu agradeço a presença do professor Francisco Jorge Arcego Coados de Oliveira, que é secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica, e também da doutora Cláudia Marques Simões, que é presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Doutor Arcego. Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite. Eu estou há pouco tempo na Comissão Nacional, faz metade do ano passado, e para mim esses contatos com a sociedade de especialidade tem sido muito rico no momento, que a gente pode trocar ideias e dialogar mais, que eu acho que é muito o foco que está sendo colocado aqui hoje. Quando a gente fala de residência médica e da Comissão Nacional, necessariamente a gente tem que falar um pouquinho mais do contexto. Então, a minha apresentação teria essa pergunta, eu poderia falar isso muito rápido, dois minutos, assim, estamos preparando? Espero que sim. Mas, então, para falar um pouquinho mais disso, eu vou ter que falar um pouco mais do contexto. E eu acho, sinceramente, que a gente está passando por um momento muito importante na questão da formação médica e do sistema de saúde como um todo no país. E falar de contexto, a gente tem que falar rapidamente sobre problemas concretos. Na minha percepção, a gente tinha um grande problema em termos de saúde pública no país, que é uma parcela significativa da população sem assistência à saúde adequada, especialmente nessas áreas remotas e vulneráveis. A gente tinha uma necessidade de fortalecer a atenção primária da saúde como opção estruturante do sistema único de saúde. Isso é o que já estava na legislação, só que tem um certo lapso entre o que está no projeto e o que necessita ser feito em termos de tornar realmente essa opção principal. E a necessidade de qualificação de recursos humanos na área da saúde. Isso eu estou falando em todas as áreas, inclusive não só na área da medicina. Quando eu falo de formação médica, o contexto brasileiro atual é um contexto poluído por uma série de instituições, entidades e programas do governo, do próprio MEC, do Ministério da Educação, da Saúde e vários outros agentes lidando com isso. Cada um lidando com os seus interesses específicos. Para complicar isso, cada uma dessas, cada uma dessas, esses aspectos que eu coloquei, estão relacionados uns com os outros, algumas vezes puxando mais para um lado do que para o outro. É muito difícil conviver com tudo isso, em termos de, é muito complexo tudo isso. E além disso, a gente tem um sistema de saúde no país, nosso perfil epidemiológico tem mudado, isso não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, que a gente tem que adequar toda essa questão da formação a esse perfil. E sempre com uma nuvem por trás, assim, relacionado à questão da qualificação dos gestores e a questão de como lidar com o pouco recurso que se tem nessa nossa área. Esse é um tema, eu já projetei isso aqui em outras apresentações, saiu em 2001, no BMJ, um suplemento especial só sobre complexidade na atenção à saúde. E eu sempre coloco que tem sido uma leitura de cabeceira muito interessante, porque reflete justamente o período que a gente está vivendo em termos de complexidade. Não é fácil lidar com a complexidade da atenção à saúde em um país gigantesco como o nosso, com uma série de diferenças, iniquidades regionais, inclusive. E o que eles colocam é que a gente tem que saber lidar nesse meio. O caos seria um grau de baixa certeza e baixa concordância, esse é o que nós queremos evitar a todo custo, mas a gente sabe que isso aqui, a gente nunca vai ter um período, um momento de alta concordância e alta certeza. Seria simples demais. A gente tem que aprender a conviver com isso. Esse aqui até, inclusive, é um slide que a Eliana passou um tempo atrás, mostrando que não é de agora essa nossa necessidade de transformar o sistema de saúde, ou adequá-lo ao sistema de formação, ao sistema de saúde. Então, isso aqui já começou em 1981, com os projetos de IDA, depois UNE, depois foram unidos na Rede Unida, PROMED, muitos de vocês participaram desses vários projetos, mostrando que não é... Claro que vai ter um... São vários governos que lidaram com isso, eu tenho lidado com isso, num processo de enfrentamento dessa questão. Então, só para mostrar que não é um processo, ninguém está inventando de uma hora para outra. Eu também tenho lido algumas coisas que falam justamente sobre a questão da necessidade de repensar, não só sobre a residência, mas a formação médica como um todo. Eu acho que as intervenções anteriores mostram esse sentido. Eu, particularmente, tenho pensado que a gente está num momento de grande perplexidade. A gente sabe que tem umas coisas que não estão funcionando muito bem, e que não sabemos exatamente as respostas. A gente tem alguns indicativos, mas não temos completamente a resposta. E eu fico feliz, de alguma maneira, de pensar, porque nós não estamos sozinhos. Todos os educadores médicos do mundo têm pensado exatamente dessa mesma forma, pensado algumas alternativas, repensado mais profundamente a questão da educação médica. E esse aqui é um artigo que saiu no Academic Medicine agora, no ano passado. E, justamente, a gente pensa assim, qual é o significado do diploma médico em todo o mundo. Então, só para mostrar que não é uma exclusividade brasileira essa questão da formação, é um processo que tem sido pensado em todo o mundo também. E esse aqui já é mais recente, saiu em agosto. Saiu esse no New England, que fala sobre a questão da inovação em educação médica, mas no sentido da gente nos desacomodar, no sentido da gente pensar assim, algumas vezes a gente tem que ir um pouco além e tentar realmente fazer inovação a partir de dados mais concretos e de pesquisas realizadas na área da saúde. Isso é um alento também no sentido de forçar nós, muita gente aqui, a maioria relacionada com a formação ou da graduação ou da residência, é obrigação nossa até pensar isso de uma maneira mais aprofundada. E esse saiu agora, semana, semana passada, também só para mostrar que, mesmo nos Estados Unidos, se tem pensado muito a questão da expansão da residência. E esse é um artigo que saiu no Arnold of Family Medicine, que eles estão pensando assim, como é que eles vão, como é que eles estão querendo pensar já agora, como é que eles vão resolver os problemas da falta de profissionais na área da saúde, especialmente na área de atenção primária, em 2035. E esse, eu acho que é um dos limitadores que a gente tem quando fala de residência e formação médica em geral, porque é uma formação muito longa. Se a gente começar a planejar agora, vai levar pelo menos seis anos, oito anos, para as coisas começarem a ser implementadas. Então, só para mostrar mais uma vez que nós não estamos sozinhos nesse processo. Tenho uma convicção minha, assim, de que a gente não se constrói em um sistema de saúde de qualidade sem médicos de qualidade. Eu acho que esse, para mim, é o ponto básico que nos une, com certeza. Tanto o Conselho Federal de Medicina, Associação Médica, Comissão Nacional de Residência Médica. A gente precisa de médicos de qualidade. Bom, como que a gente faz isso? Esse é o outro problema. Um dos problemas relacionados a isso, que o número de médicos no país ainda é suficiente e mal distribuído. Isso a gente já tem vários trabalhos comprovando isso. É inegável que a gente precisa de mais médicos. Além deles serem em número insuficiente, e a gente está tentando monitorar as áreas, as especialidades, que a gente sabe que tem especialidades com anestesia, que ainda faltam no mercado, e eles estão muito mal distribuídos. Basicamente, concentrados sudeste, sul, que é o que é um... Isso acaba sendo um grande problema também. O Eugênio Vilas, que é um estudioso do Sistema Único de Saúde, ele sempre diz assim, que problemas complexos exigem soluções complexas e sistêmicas. E eu, estando lá na Comissão Nacional, a gente começa a pensar que cada movimento que se faz é como um jogo de xadrez. A gente tem que pensar um movimento agora, pensando no contexto como um todo, no tabuleiro, o que isso vai implementar, o que vai acarretar de mudanças no tabuleiro como um todo. Isso não é simples. Não são todas as pessoas que conseguem jogar as xadrez muito bem. Não vou entrar na questão do Leitos Mais Médicos, assim, aprofundar, porque todo mundo já está sabendo, é um tema super polêmico, mas, de qualquer jeito, a Leitos Mais Médicos, ela tem uma implicação direta na questão da formação na nossa área da saúde. Claro que ele tem vários eixos. Tem a questão dos novos cursos de medicina, tem a questão da graduação, de modificação até das próprias diretrizes curriculares, tem a questão da residência médica, tem um foco especial na questão da atenção primária, como eu falei antes, como eixo estruturante do sistema de saúde. E tem o projeto Mais Médicos Brasil, que é um aspecto importante também do programa. A gente pode pensar em separar um pouquinho eles, mas, na verdade, o nosso grande desafio é integrar todos esses eixos de uma maneira mais orgânica. Esse, sim, é realmente um desafio de todos nós envolvidos nessas áreas. Qual é o impacto disso na formação médica? E aí, isso é o que estou só reproduzindo o que está na lei. Em primeiro lugar, uma carga horária de 30% do internato serão desenvolvidos em atenção primária, em serviços de urgência e emergência. Essa é uma definição importante. Muitos cursos de medicina estão já se adequando a essa norma. Avaliação específica a cada dois anos. Esse é um ponto polêmico, foi falado antes aqui. Eu, particularmente, sou um otimista por índole. Acho que é fundamental que isso esteja previsto na lei. Eu participei de uma reunião do INEP faz umas duas semanas, mais ou menos. A visão que eu tenho é um pouco diferente. Eu acho que o INEP é extremamente sério. Sentiu a dificuldade de fazer isso. Isso, a gente pode pensar... Estava falando com o presidente do INEP. Antes, ele estava dizendo assim, lá na Alemanha eles fariam um prédio, contratariam 300 pessoas para fazer só isso. De tão complexo que é fazer uma avaliação na área da medicina. A gente tem limitações, mas eu acho que o pessoal que trabalha com isso é muito sério e vai conseguir fazer um bom trabalho. A universalização da residência médica em 2018. Esse é o outro grande desafio que a gente vai ter que, efetivamente, aumentar o número de vagas de residência com qualidade. Bom, aí tem programas com acesso direto. A questão da obrigatoriedade de um ou dois anos da medicina geral de família e comunidade para acesso a todas as outras especialidades, que não têm acesso direto. Isso é uma mudança importante no sistema. estabelecendo de contato organizativo de ação pública, ensino e serviço. Esse, para mim, também é outro ponto fundamental, que, na verdade, está tentando se organizar a relação entre os centros formadores e a rede assistencial, especialmente, dos municípios. Hoje em dia é uma briga, uma verdadeira batalha entre vários cursos de medicina, cada um puxando para um lado, querendo a rede para si. Isso, eu sei que já tem uma versão pronta que vai ser colocada em discussão em breve, mas esperamos que isso seja resolvido. E outra questão que também está prevista na lei é a questão do pagamento de bolsa de preceptoria, que isso é um dado, para nós, também fundamental, até como forma de garantir a qualidade da preceptoria. Na outra semana, eu estava em uma atividade em Belo Horizonte e um dos preceptores estava dizendo que ele recebe uma bolsa na instituição dele que correspondia a R$ 73,00 por residente por mês. Mostra, assim, a gente não consegue fazer muita coisa com isso. Então, as minhas convicções nessa área. Em primeiro lugar, a residência médica, então, é o padrão ouro na formação médica. Isso eu acho que todos estão de acordo, a gente não precisa fazer nenhum estudo mais aprofundado para provar isso. Isso já está mais provado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Formação, treinamento em serviço, mostra melhores residentes em todas as áreas. A outra questão, convicção que eu tenho, é a necessidade de reafirmar um modelo assistencial que tenha atenção primária como base. Pode parecer estranho falar assim, tanto de atenção primária, eu sou médico de família, mas a questão toda é que a gente, para falar mesmo de anestesiologia, a gente tem que falar do sistema de saúde como um todo, e tem que necessariamente falar de atenção primária. A gente ainda está vivendo num sistema que não coloca isso tão claramente como deveria. E a primeira surpresa que eu tenho tido na própria comissão, é que pouca gente conhece a atenção primária, saúde profundamente. E isso tem sido um trabalho muito interessante de mostrar, as pessoas ainda têm muito preconceito com o médico do postinho, médico de família, com o médico desqualificado. A gente tem que estar tentando mostrar que é justamente o contrário, e é esse o médico que a gente precisa no sistema, senão a gente não vai resolver o problema. Essa é uma convicção que eu tenho. E para isso a gente tem que enfrentar três eixos principais. Primeiro, os problemas de infraestrutura, que são reais. A gente tem ainda instituições, redes muito precárias, por falta de dinheiro, ou até por incompetência de alguns gestores. Temos a questão da formação de preceptores em todas as áreas, é uma área que a gente precisa trabalhar mais aprofundadamente. E já se falou aqui sobre a questão da valorização profissional, que eu acho que é fundamental também nesse processo. E a última convicção que eu tenho é que ninguém concretiza um projeto desse, desse porte sozinho. Não é só o MEC, não é só a Comissão Nacional, não é só o Ministério da Saúde que vai conseguir fazer isso. A gente vai precisar envolver outras pessoas. Então, esse tripé de infraestrutura, valorização profissional, formação, preceptores, é básico para a gente enfrentar essas dificuldades. E esse aqui também, esse é outro artigo que saiu no New England, agora também do início do mês, que é só para mostrar para vocês que nós não estamos sozinhos nisso. Isso é um artigo que fala sobre a joia da coroa, a questão do médico de família inglês, que para nós é um modelo ainda importante de organização, um sistema de atividade profissional. E que, na verdade, o autor, ele ressalta quatro pontos que para mim são importantes, que é, em primeiro lugar, se dá conta da questão da complexidade da atenção à saúde nos nossos, no século XXI. fazer medicina hoje é muito diferente do que era há alguns anos atrás. O meu pai é médico também, formou em 1942. Eu me lembro que ele tinha uma caixa de madeira que ele levava todos os equipamentos dele e resolvia bem a maioria dos problemas. Hoje em dia, essa caixa não daria conta nem perto, assim, das nossas necessidades de o que a população exige de nós. existe uma necessidade de um modelo assistencial que isso, eu acho que é o ponto fundamental que ele diz, assim, que, na verdade, a gente precisa ter claro o que nós estamos fazendo, qual é o profissional para o sistema de saúde que nós precisamos. É claro que a gente precisa de especialistas, mas a gente precisa formar bem na base. Então, os médicos de família, no exemplo inglês e no exemplo brasileiro, é fundamental. A questão da formação médica, então, a formação médica conectada com esse modelo assistencial, não adianta a gente fazer as coisas separadas. E a questão do financiamento. Obviamente, também na Inglaterra, eles também enfrentam problemas de financiamento graves. Eu tenho costumado dizer que a gente exige um sistema de saúde primeiro mundo com orçamento do terceiro mundo. A conta simplesmente não fecha. Isso é uma questão de todos nós, não é uma questão só do Congresso, eu acho que é uma questão de todos nós exigir isso de uma maneira interessante. E o que ele termina dizendo, que os tempos difíceis demandam uma vontade de pensar e de agir diferentemente. Ser um pouco inovador nisso, eu acho que esse é um convite para o debate. A questão da residência médica, então, rapidamente falando dos desafios. Em primeiro lugar, integrar a residência médica. As diretrizes curriculares dos cursos de medicina e das demais políticas governamentais do Estado, integrar ao sistema único de saúde e assumir isso, o sistema único de saúde, como seu papel constitucional de ordenador dos recursos humanos na área da saúde. É ele que emprega, ele que pode dizer assim, eu preciso mais de tais e tais profissionais. E a gente tem que avançar, em primeiro lugar, numericamente na universalização da residência de 2018. Essa conta já está um pouco desfasada, 16 mil, a gente tem que aumentar mais do que isso. A gente tem que criar vagas de residência, tem que preencher as vagas ociosas. Existem vagas ociosas em basicamente todos os programas, talvez um que outro não, mas em todo o Brasil existe. Por exemplo, medicina de família, o índice de não aproveitamento até agora em torno de 30%, só são aproveitados 30% das vagas na área de medicina de família. E a gente tem que avançar qualitativamente com critérios definidos e sistema de monitoramento e integração com a sociedade e especialidades. Isso para mim está claro e acho que esse movimento que eu estou vindo aqui, eu acho que tenta nos aproximar nesse processo. E o processo de repensar a maneira como formamos médicos e especialistas. Isso que eu estava comentando antes. e avançar também na atualização do rol de competência de cada especialidade, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso também não está claro para todas as especialidades. Afinal de contas, o que eu espero do meu residente que saia, por exemplo, depois de 3 anos de anestesiologia? Quais são os desafios imediatos que nós temos? Em primeiro lugar, superar o desconhecimento na área de medicina de família e comunidade e atenção primária. Então, como mostrei a vocês, o desconhecimento é realmente muito grande. Foi votado recentemente na Comissão Nacional a nova resolução sobre os programas de residência na área de medicina de família e comunidade. É uma atualização da 02-2006. Muito boa. Eu acho que foi feito em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ele realmente deu uma atualização. Também foi criada a Câmara Técnica de Atenção Básica ou Saúde Coletiva. É uma ideia dentro da Comissão Nacional é poder especializar um pouquinho mais a atuação das câmaras técnicas. Para isso, a gente tem que trazer mais gente. Foi criada, a gente ainda está em processo de botela em funcionamento. A gente tem que definir competências do médico em formação, como eu falei antes, para todas as especialidades. A atualização, a gente vai ter que necessariamente atualizar a 02-2006. Eu sei, com certeza vocês conhecem, mas a parte de anestesiologia da 02-2006 é muito pequena. Eu acho que é uma das menores de todas as especialidades. É um parágrafo pequenininho. E eu acho que ninguém melhor que vocês para definir isso de uma maneira mais sólida. Estabelecer a formação de preceptores. Então, existem políticas indutoras, inclusive previstas na própria lei, que favorecem esse tipo de coisa. A gente não faz também um programa de residência sem bons preceptores. Garantir o aporte de recursos financeiros para esses avanços. Ter consciência da diversidade brasileira. Isso é um problema. A gente não pode esperar que a residência seja igual em todo o país. Nem todo mundo vai ter a estrutura que o Sírio tem, mas talvez lá no interior do Acre, que talvez precise de um programa, ele vai ter que fazer algumas adaptações. Criar uma estrutura administrativa que dê suporte a todo esse trabalho em nível nacional que permita o seu controle através dos indicadores pertinentes. Hoje em dia, eu tenho que reconhecer a vocês que nós não temos indicadores confiáveis em termos de residência médica. A gente está para colocar em funcionamento um novo programa de informática para gerenciar todo o sistema. Espero que nos resolva toda essa questão. E aprofundar o diálogo com entidades médicas e centros formadores. Esse é um desafio. E para terminar, os desafios na área de anestesiologia. O primeiro desafio é comprometimento institucional. Acho que nós já estamos bem nisso. O fato de estarem fazendo um fórum desse e ter uma secretaria específica sobre isso, acho que já é um avanço. A gente estava fazendo o mapeamento das outras especialidades. Nem todas as especialidades têm uma diretoria para formação ou alguma coisa no gênero. Esse é um problema. Unificar os processos de credenciamento. Esse, para nós, a gente vai ter que discutir muito porque algumas especialidades criam seus próprios credenciamentos, credenciam e descredenciam a revelia da Comissão Nacional. Isso a gente vai ter que trabalhar porque não dá para ter um sistema duplo. Tem que ter um sistema único com todo mundo. A gente tem que aumentar o número de anestesiologistas nas visitas da Comissão Nacional para credenciamento, recredenciamento e denúncias. É difícil. A gente tem pouquíssimos anestesiologistas participando do nosso banco. É claro que a gente tem uma limitação de recursos financeiros. A gente não pode... Não tem dinheiro sobrando na Comissão Nacional para mandar os visitantes, mas a nossa... A ideia é de trabalhar em parceria com a sociedade, as especialidades. O pessoal da neurocirurgia, inclusive, tem uma reunião amanhã para isso. Eles já fazem visitas conjuntas e o resultado é muito bom. A gente tem trabalhado o pessoal da urologia também com o mesmo propósito. Porque, na verdade, o que nos aproxima? É a busca da qualidade. E eu reconheço, sem muitos pudores, que quem conhece melhor a especialidade são os próprios especialistas. Então, a gente tem que trazer essas pessoas para nós e nos ajudar nesse processo. estabelecer competências para o anestesiologista em formação. O que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade fez recentemente? Estabelecer um rol de competências para a especialidade. Então, eles podem saber... É um trabalho muito bonito, inspirado no trabalho canadense. Então, eles, no final das contas, eles sabem, quando o residente entra, eles sabem assim, bom, o que eu espero desse residente? Quando ele terminar a residência em dois anos, ele vai estar apto a fazer isso, isso e isso. E aí, você cria necessariamente um processo de avaliação baseado nisso, óbvio. Então, eu acho que é um processo muito interessante. Seria muito bom se outras especialidades trabalhassem com isso também. A gente vai ter que criar um roteiro de visitas. O nosso roteiro de visitas, tanto para credenciamento quanto recredenciamento, ele é um... Eu reconheço que ele é muito ruim, ele é um roteiro muito geral. Ele... O medicina de família é o mesmo da anestesiologia. Então, tem que ter alguma coisa próxima, mais próxima da área de especialidade. A gente tem que capacitar os preceptores para isso e descentralizar os programas de residência. Esse é um desafio grande. Não adianta a gente criar mais programas de residência só aqui no... Em São Paulo, por exemplo, a gente tem que, de alguma maneira, expandir isso. E, como foi falado hoje de manhã, realmente, os programas de residência ajudam a fixar o médico formado, o especialista, próximo da sua área. Acho que era isso que eu queria falar. Só para terminar, desde que eu estou lá na comissão, essas são as três palavras que eu mais ouço lá. Então, eu desafio integração e qualidade. Então, acho que estou muito focado em todas elas. Muito obrigado. Estou à disposição para dúvidas depois. Obrigada. Para mim, é uma honra dar continuidade na fala do Dr. Arcego, principalmente na linha que nós temos tentado sempre trabalhar dentro da sociedade. Opa! Desculpem. Para mim, é uma honra continuar a fala do Dr. Arcego, principalmente na linha que nós temos tentado e temos direcionado, justamente na política, não de ver o que nós estamos fazendo diferente, mas onde nós temos pontos em comum e onde, na verdade, os pontos estão sendo complementares. Onde nós adotamos coisas interessantes, que são de outros modelos, e coisas interessantes que nós já temos internamente dentro da sociedade. Então, minha fala vai ser um pouquinho no sentido da realidade que nós temos hoje, dentro da anestesia, as dificuldades que nós enfrentamos na formação dos nossos especialistas. Bom, se nós formos resgatar, esse foi um editorial que foi publicado no ano passado, no New England, muito interessante, que no título da nossa sessão vem a questão da segurança. A segurança na anestesia mudou brutalmente nos últimos tempos, nas últimas décadas, reduzindo brutalmente a nossa mortalidade. Por quê? A mortalidade cirúrgica, lá no início da nossa história, na época que o Robert Liston era um dos cirurgiões mais renomados, chegava a ter uma mortalidade de 300%. 300% ele conseguiu matar o paciente, uma pessoa que estava assistindo e um familiar que estava sustentando o paciente. hoje, nossa realidade é outra. Hoje, a gente fala, como o Dr. Carneiro trouxe, a gente conhece os dados de uma maneira real, a gente quer reduzí-los, a gente quer, na verdade, o nosso objetivo ideal é zerá-los. E, para isso, o papel de formação do especialista é a nossa pedra essencial, é o nosso ponto de partida para que a gente consiga dar continuidade nessa melhoria. Então, hoje, nós saímos desse cenário clássico, da figura que remete à nossa primeira anestesia e nós vamos para o cenário atual, para as nossas salas de cirurgia, algumas de alta tecnologia, outras de tecnologia intermediária, lembrando da grande diversidade ao longo do país. Mas, sabendo que nós estamos num cenário totalmente diferente e nós precisamos formar, contextualizar as pessoas para isso. E não esquecer, principalmente, que não é só a tecnologia, não é só o ponto do livro, nós temos que começar a mudar o nosso discurso na área do que nós queremos daquele profissional, qual é a competência dele e como que nós vamos, principalmente, aí vem o desafio, entregar isso para poder cobrar isso adequadamente e poder ter uma adequada mensuração do que está sendo passado e ensinado. Então, hoje, quais são os modelos que nós temos de formação do especialista em anestesiologia? Hoje, nós temos alguns modelos, exclusivamente pelo programa de residência do MEC, temos um modelo exclusivamente pelos centros de ensino e treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesia, e o modelo que hoje nós tendemos a conduzir como o mais recomendável, que é, na verdade, o processo pareado, é andar de mãos juntas com o processo da residência médica do MEC e, no mesmo cenário, ter o centro de ensino e treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesia. É o cenário, por exemplo, do nosso centro de ensino e treinamento aqui do hospital, onde nós temos esse modelo e nos valemos dos lados bons de ambos os modelos para poder combinar, na verdade, esse resultado. E esse tem sido o posicionamento e tem sido a postura da sociedade nos últimos anos em busca desse aproximamento e, na verdade, de caminhar em parceria. Nós temos, atualmente, a resolução do CFM 2016, de 2015, que dispõe, então, sobre a formação, sobre como conferir o título de especialista. E ele descreve de todas as especialidades, aqui eu destaquei a parte do texto referente especificamente ao título de especialista em anestesiologia, que preconiza, então, o período de formação de três anos, que é o modelo que nós temos atualmente, com as possibilidades, pela CNRM, com o Programa de Residência Médica em Anestesiologia, pela AMB, através do concurso, do convênio AMB, com o convênio da Sociedade Brasileira de Anestesia, através de provas que são realizadas anualmente. Nós vamos entrar agora em alguns pormenores deste modelo. Então, quando nós falamos na formação, dentro do modelo hoje existente, dentro dos centros de ensino e treinamento, nós estamos falando de um modelo composto por diversos pilares e diversas pedras de avaliação. As provas anuais de cada serviço, de cada programa, avaliações comportamentais, uma prova centralizada, nacional, para todos os médicos em especialização, que é uma prova realizada anualmente, a comprovação da atividade, realmente, da prática da residência médica, através da comprovação dos atos anestésicos, que hoje nós dispomos de um mecanismo eletrônico para acompanhamento, conferência e registro desses procedimentos, que acaba nos permitindo ter um olhar do que está acontecendo em cada serviço. Qual o perfil? Qual o perfil de cirurgias, grande porte, pequeno porte, médio porte, e, inclusive, fazendo um link um pouco com o que a comissão de qualidade tem feito dentro da SBA, podendo até entender quais são os eventos adversos que estão começando a acontecer e que acontecem em cada centro de ensino e treinamento. Esse é um trabalho que está começando a caminhar juntamente com a diretoria de defesa profissional ao longo desse ano, usando esses dados, nos apropriando desses dados e analisando-os de uma maneira um pouco mais pormenorizada para nós podermos entender aonde nós também podemos atuar de novo. quem é o nosso objetivo final é o aumento da segurança, o aumento, a melhoria da qualidade de assistência ao nosso doente. Então, hoje, nós estamos começando a nos armar com algumas dessas informações para tentar chegar no nosso objetivo final. Associado a tudo isso, dentro desse processo, a SBA também preconiza o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, onde nós, recentemente, normatizamos e demos uma diretriz desse trabalho, padronizando o número de médicos em especialização que podem participar, a depender do modelo do trabalho. Então, conferindo, na verdade, a possibilidade de desenvolvimento conjunto, de trabalhos de conclusão, de trabalhos clínicos, onde, muitas vezes, você envolve realmente um corpo de pessoas maior, mas também dando a possibilidade para aqueles centros que não têm tanta estrutura, que não têm uma estrutura de pesquisa, também ofertarem a possibilidade da realização do trabalho de conclusão de curso, seja na forma de uma monografia, de um relato de caso com revisão de bibliografia, mas compondo todo o arsenal de formação desse médico nesse período. E, dentro do MEC, nós temos diversos pontos de convergência, na verdade. E é muito interessante justamente esse ponto. Só que um dos pontos que muitas vezes faz essa carência é o benchmarking nacional. Nós, muitas vezes, não temos o olhar dentro do que está acontecendo dos programas que são o MEC, como que está essa avaliação. Será que o hospital, lá no Acre, está tendo um desempenho, uma avaliação semelhante ao meu de São Paulo, parecida com o do Rio Grande do Sul, é lógico que nós sempre vamos ter que dar o olhar das especificidades da regionalização. Mas tem um core central de competências que deve ser cumprido e deve ser atingido em todos esses locais. E é um pouco isso que nós temos tentado trabalhar dentro da Comissão de Ensino e Treinamento com a matriz de conhecimento que é aplicada e que serve como base o nosso esqueleto, o nosso blueprint, para a aplicação da prova anual. Bom, todos, independente do mecanismo, se nós estamos falando de programas SPA, programas MEC ou programas conjuntos, nós somos formadores. Nós somos formadores de pessoas, formadores de especialistas. E dentro dessa função de formação, quais são as funções que estão aí envolvidas? Da proposição, na verdade, de novos programas, da criação da adequação de estrutura, fazemos a função de regulação e regulamentação também de maneira semelhante e pareada, muitas vezes, ao MEC. Também temos as dificuldades das vistorias. Nós trabalhamos com uma comissão enxuta de seis membros para conseguir dar conta e contemporizar a confecção de todos esses trabalhos que nós estamos comentando aqui. Desde o processo avaliativo, o processo de acreditação e abertura de novos programas que têm sido crescentes nos últimos anos e de mediação e regulamentação dos programas já vigentes. E, muitas vezes, de fiscalização mesmo, de efeitos de situações onde existe algum litígio, alguma queixa, algum desconforto, e isso chega à sociedade e nós servimos, na verdade, como mediadores e como facilitadores para essa melhoria continuada. Então, todos nós estamos nesse mesmo papel. E tudo isso para quê? Nosso objetivo sempre é o mesmo, é ter um profissional o melhor formado possível. Bom, dentro da área de comunicação do site da SBA, nós temos a descrição da recomendação da SBA para o público geral, visando a qualidade da assistência médica anestésica oferecida à população. Então, a recomendação da SBA seria da exigência do título de especialista em concursos ou para a contratação dos médicos em exercícios de anestesia, em cumprimento à resolução do CFM 1634 de 2002, que preconiza no seu artigo 4 que o médico só pode declarar uma vinculação com a especialidade ou área de atuação quando for possuidor do título ou certificado a ele correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Como que nós operacionalizamos e tentamos ser agentes facilitadores desse processo? Através de uma série de medidas, entre elas, reuniões periódicas com os responsáveis dos centros de ensino e treinamento. Eles são divididos em regiões pelo Brasil e, paralelamente com as jornadas regionais, nós temos reuniões periódicas com esses responsáveis da região. Nós acabamos de retornar no último final de semana da Jornada Norte e Nordeste, na Jona, que foi sediada em Teresina, Piauí, onde eu e a doutora Débora estivemos presentes juntos com os responsáveis da região para justamente discutir, esclarecer dúvidas e, principalmente, entender melhor alguns aspectos regionais. Esse mesmo fórum, ele acontece com todos os responsáveis do Brasil todo em uma reunião que é realizada, na verdade, dentro do Congresso Brasileiro de Anestesia. Só que nessas reuniões regionais, nós podemos trabalhar e entender um pouco melhor demandas específicas que podem ser muito diferenciadas entre as regiões. Uma questão que sempre é levantada e extremamente discutida é a questão da proporcionalidade de preceptores ou instrutores e corresponsáveis, que seria a nossa nomenclatura dentro da Sociedade Brasileira de Anestesia, para cada centro formador. E foi muito interessante a experiência que nós tivemos dentro dessa reunião no Piauí, onde nós levantamos esse ponto para tentar entender um pouco, na região, como estava essa proporção. Está tendo demanda? Está suficiente esse número? E, diferente do que acontece aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, a demanda no Norte e no Nordeste, na verdade, ela supera até. Eles têm até sobra do número desses profissionais, comparados, dentro da realidade dos centros de ensino e treinamento, a necessidade. Diferente do que nós vivemos, por exemplo, aqui no Sudeste, onde muitos programas sofrem para conseguir manter, na verdade, as características e a necessidade de proporção de instrutores e corresponsáveis para manter a abertura dos centros de ensino e treinamento. Então, esses são alguns dos mecanismos que nós temos nos valido. Nós tentamos, dentro do pacote de medidas que a Comissão de Ensino e Treinamento oferece, tentar fazer um ranqueamento, a gente tentar enxergar como que os nossos centros estão e onde eu estou comparado ao resto. Essa lista é divulgada por ordem alfabética, ela não é divulgada necessariamente por ordem de classificação, mas dividida em quartis de classificação, onde o quarto quartil seriam, na verdade, as residências que tiveram maiores pontuações de maneira decrescente. De tal sorte que o médico que sai da graduação e vai buscar um programa de aperfeiçoamento, ele já tem, inclusive, referenciais dentro da sua própria região. Ele tem um benchmarking, um objetivo, muitas vezes, a percorrer. O que é avaliado, do que é composta essa avaliação que acaba resultando no ranqueamento desses centros de ensino e treinamento? De uma série de medidas. Entre elas, uma série de dados que são relatados dentro do relatório anual. Então, a Sociedade Brasileira de Anestesia faz um acompanhamento anual de todas as atividades realizadas em cada centro de ensino e treinamento. Então, dentro daquele programa teórico que é preconizado em conjunto, que foi proposto lá atrás pela resolução que é necessária a revisão, eu vou chegar daqui a pouquinho um pouco nessa nossa atual demanda, mas hoje é o que nós temos para nos basear. O que deve ser ensinado ao residente de anestesia, ao médico e especialização em anestesia? Isso está direcionado por um documento que foi traçado de maneira conjunta, a quatro mãos, na SBA e pelo MEC, e que dá o direcionamento de todo o conteúdo abordado, desde o conteúdo teórico, reuniões clínicas, e valida, na verdade, uma série de outras atividades que são realizadas dentro do centro de ensino e treinamento. Atividades de pesquisa, de publicação, participação em congressos, não só dos residentes, mas também dos seus instrutores. De tal sorte que nós temos um portfólio de cada centro de ensino. O que aconteceu dentro de cada um? Como está o desempenho de cada um deles? E isso já oferece uma ferramenta para que o seu responsável, os seus instrutores, conseguem enxergar. Poxa, dentro do meu centro de ensino e treinamento, eu não consegui obter a pontuação sobre participação em congresso. Então, espera aí, será que não está na hora de nós revermos dentro do nosso serviço se nós não precisamos tentar propiciar condições, oferecer condições para que essas pessoas que estão envolvidas mais diretamente com o residente, com o ensino, estejam se mantendo atualizadas, tenham a possibilidade de ser direcionadas? Então, já são alguns mecanismos que armam, que dão ferramentas para o responsável conseguir conduzir e aprimorar o seu programa. E, dentro disso, aqui só um link, dentro da área que todos os responsáveis de ensino e treinamento têm acesso, nós alimentamos tudo isso virtualmente, porque o fluxo de papel que seria necessário para envio dessa documentação é absolutamente, hoje em dia, inviável. E, com a possibilidade que nós temos de acesso online e remoto, isso é realizado de uma maneira extremamente prática e dinâmica, que permite, inclusive, o acesso em tempo real dessas informações, não só das atividades realizadas, mas dos procedimentos e de todos os outros acompanhamentos que são realizados. Bom, dentro de cada ano de residência, há um acompanhamento sobre a média das notas dos médicos em especialização. Isso também é apresentado, tanto de uma maneira gráfica, quanto em relatórios numéricos, dentro da área para todos os responsáveis. Para quê? Para que eu possa enxergar onde está o meu centro de ensino e treinamento. Peguei aqui um exemplo do nosso próprio centro de ensino e treinamento, que ele aparece em vermelho, como a linha em vermelho, e eu tenho como saber como os meus médicos em especialização do meu primeiro ano estão em relação à média estadual e à média nacional. Então, eu sei onde eu estou. Eu estou para cima, eu estou para baixo, eu tenho que melhorar, eu tenho pontos, e eu consigo, na verdade, através dessa troca de experiências, dentro das reuniões que se dão nas jornadas e nesse fórum único que se dá anualmente no Congresso Brasil Brasileira de Anestesia, ter trocas muito importantes e muito interessantes de experiência, onde um se aprimora, um se apodera, na verdade, da experiência do outro e consegue melhorar o seu programa. Então, esses são alguns pontos que nós conseguimos ir desenvolvendo ao longo do tempo. Nós comentamos um pouco sobre o teste do progresso. O teste do progresso, ele também existe dentro da sociedade brasileira de anestesia, e eu ouso dizer que, do mesmo modo que ele foi comentado e foi citado nas sessões anteriores, nós também subutilizamos os resultados do teste do progresso. Por quê? Nós temos essa informação e, é lógico, esse é um padrão de teste do progresso que nós queremos. O meu médico do primeiro ano tem um conhecimento, ele sai de um priori, melhora no segundo ano e, no terceiro ano, ele teve um desempenho brilhante, uma curva ascendente. Infelizmente, não é sempre isso que acontece e mais do que isso. Será que nós estamos avaliando as competências ou eu estou avaliando apenas o conhecimento teórico? Eu estou avaliando um resultado de questões muitas vezes de baixa taxonomia. Então, aí, na verdade, nasce uma discussão que está se fazendo muito presente dentro da comissão de ensino e treinamento da necessidade de reformulação, de revisão um pouco dos nossos modelos atuais. Por quê? Infelizmente, às vezes, nós nos deparamos com um resultado assim do teste do progresso. O residente, ele parte de um priori, piora e, principalmente, ao longo do terceiro ano de especialização dele, ele começa a mudar de foco. Ele quer saber para onde ele vai, onde ele vai ficar empregado, ele assume outros compromissos, casa, tem filhos e, cada vez menos, o foco dele é a formação. E aí, na verdade, nós estamos correndo um risco, um sério risco. Qual é a qualidade desse especialista que está saindo para o mercado? Aí, esse especialista, ele, naturalmente, vai ter mais problemas na sua vida profissional, pode estar envolvido em litígios, está dando uma assistência com nível inferior. e, o que nós estamos fazendo com essa informação? Então, cada vez mais, a gente precisa apoderar as pessoas da importância e da significância de todas essas informações que a gente pode tirar da progressão de um especialista. E, na verdade, não só do especialista, mas a progressão e a tendência que existe nos diversos centros. O que nós observamos? Existem centros que conseguem manter, dentro da sua grande maioria, lógico que a gente não vai conseguir generalizar, mas conseguem manter o interesse e a melhoria do desempenho do residente ao longo dos três anos. outros mantêm um padrão mais estático e outros nós observamos alguns padrões semelhantes. Então, muito há que ser discutido, divulgado, e não divulgado só para os responsáveis, mas para os médicos de especialização, para os residentes. Hoje, o médico de especialização ligado à Sociedade Brasileira de Anestesia, ele tem acesso a esses resultados, ele tem acesso ao seu desempenho, mas ele está fazendo uso disso criticamente? Ele entende a importância e a significância daquilo? Então, muitas vezes, um dos pontos que nós precisamos aprimorar, precisamos aumentar, é o envolvimento do médico em especialização. Paralelamente com as reuniões que eu comentei, com os responsáveis, nós temos, na sequência, são sempre designados dois horários. Um horário inicial para reunião com os responsáveis e, sequencialmente, uma reunião da comissão de ensino de treinamento com os médicos em especialização dessa região. E o que muitas vezes nós observamos é uma presença muito pequena dos médicos ou, muitas vezes, até uma não presença dos médicos em especialização nessa reunião. E é um momento onde eles podem tirar dúvidas, eles podem ter acesso à comissão, e não só à comissão, mas à sociedade na figura da comissão naquele momento, para entender o que está se pensando da formação. Para ter um pouquinho dessa discussão que nós estamos trazendo aqui para um fórum muito mais global. Então, é importante nós estimularmos e, principalmente, fazermos eles também serem parte do processo. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos interessados e queremos e gostamos, mais do que tudo. Eu acho que uma das falas da doutora Sego é muito importante, a questão da remuneração da preceptoria. Isso é um ponto que tem que ser tocado em algum momento. Hoje, muitas vezes, o que existe? Pessoas que gostam, mas que acabam não se envolvendo. Por quê? acabam tomando a diretriz da sua atividade profissional, da essência. Se eu vou lá e faço anestesia, eu tenho uma remuneração. Se eu vou lá e estou cuidando do residente, estou cuidando do programa, isso ainda é, muitas vezes, não discutido. E esse é um ponto que precisa também ser tocado. Aqui eu trouxe um exemplo dos nossos residentes XYZ, mas só para mostrar para vocês quais são as informações também que os responsáveis têm acesso para a gente tentar entender um pouquinho melhor o perfil dos nossos médicos em especialização. Então, nós sabemos não só a nota que eles obtiveram na prova anual, mas onde eles estão dentro do desvio padrão, onde está a classificação dele, na posição nacional, como que está a posição desse residente na classificação dentro da sua unidade de federação, para que nós possamos cada vez mais ter esses referenciais. É claro que aqui cabem uma série de comentários, de discussões. E são discussões que estão presentes e fervilhantes dentro da comissão de ensino e treinamento. Como, por exemplo, aumentar cada vez mais a acurácia dessa avaliação. Esse é o principal ponto de discussão que nós trazemos e temos atualmente. Porque construir itens adequados, ter uma leitura adequada, como o Dr. Braulio comentou e trouxe alguns exemplos nacionais e internacionais, é a parte mais difícil de toda essa missão. É muito difícil avaliar adequadamente alguém. e, principalmente, se nós realmente não sabemos o que está sendo entregue em um primeiro momento. Então, daí vem a necessidade de reformulação de tudo isso e melhor utilização. Porque esses são alguns indicadores. Não vou dizer que eles são perfeitos, nem que eles são ideais, nem sem viéses. Mas eles nos dão algumas informações e eles nos permitem traçar alguns planos de melhoria baseados em muitas dessas informações. E aqui eu trouxe para comentar um pouquinho que não somos, logicamente, nós que estamos pensando nisso. Muito pelo contrário. Nós estamos até um passo atrás do que muitos locais, como, por exemplo, as residências americanas e canadenses. Aqui é um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido e implementado com ampla discussão nos Estados Unidos, que é o chamado Projeto Myros-Toms, que ele muda totalmente o paradigma da formação. Hoje nós temos um modelo, e eu trouxe a resolução do CFM, que deixa bem clara lá na conferência, nos critérios para a conferência do Instituto Especialista, que o período de formação é três anos. Uma das principais vertentes do Projeto Myros-Toms é que eu não tenho necessidade de tempo para a formação. Eu posso ter um residente que pode se formar em um ano. Ele pode adquirir as competências necessárias em um período curto de tempo. E eu posso ter um outro residente que pode demorar cinco, seis, sete, dez anos para adquirir as competências que eu preciso dele. E nós, hoje, trabalhamos com um modelo estático. Se ele chega no final do ano e ele não tem competência, se ele não está apto a se formar, nós ficamos, literalmente, com uma bomba relógio na mão. Porque o que a gente faz com esse profissional? Então, esse é um ponto que tem que ser revisto. E, mais do que isso, não adianta só definir o que eu faço com ele. Ele reprovou, ele faz de novo. Ele pode fazer de novo, ele pode chegar no final do ano de novo, inadequado. Qual é o modelo que esse profissional se encaixa? Então, é um pouco isso que eles preconizam. Então, eles saem da ideia do tempo e vão para a ideia, na verdade, de focar nas competências. Então, aqui é um dos exemplos, um dos cuidados centrados no paciente que eles propõem é a competência de tratamento adequado da dor perioperatória. Então, dentro das competências que ele vai ter que ter para o tratamento da dor, eu tenho diversos níveis que ele pode atingir que são representados por esses box que vocês veem aqui embaixo do checklist. E ele pode estar em qualquer um desses momentos, inclusive, entre um nível e outro. Então, isso permite uma avaliação e um acompanhamento da progressão muito mais próximo do que nós queremos como resultado final. Então, a discussão que tem acerca de formação é muito grande. Eu diria que a gente está vendo ali uma luzinha no fim do túnel. Nós vemos, mas ele está longe. A gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Temos diversas perspectivas nesse sentido. Desde a revisão, realmente, dos pontos, dos tópicos, do nosso currículo, do nosso modelo, para transformá-lo em um modelo baseado em competência. Até mesmo passando pela necessidade de revisão e melhoria das nossas avaliações. Tanto dos centros de ensino e treinamento, dos centros de formação, quanto também do profissional em si e da ferramenta que ele tem para ter aquele feedback. Hoje, na verdade, nós trabalhamos muito mais em cima do ranqueamento e da pontuação em si. Mas não está na hora de nós começarmos a dar uma devolução um pouco mais específica. Um residente que tirou quatro em uma prova de dez, ele se tirar quatro, ele sabe que ele está insuficiente. mas muitas vezes ele não tem um olhar crítico de onde ele está insuficiente. Então, será que ele está insuficiente no quê? Em farmacologia, cardiovascular, na fisiologia, na anestesia específica para cirurgia cardiovascular, por exemplo, usando um grande tópico. Então, talvez, a gente tenha que mudar esse olhar e esse feedback, não só para os responsáveis, mas para o próprio médico. Por quê? Ele tem que ser parte ativa de todo esse processo. Ele tem que ser envolvido. E só resgatando ali no nosso título inicial, acho que a conclusão que nós temos é que nós já temos andado pareado com o MEC. Na verdade, a nossa necessidade é de cada vez mais, literalmente, andar de mãos dadas. É juntar esforço. Porque ninguém vai conseguir chegar no modelo perfeito muito menos sozinho. Então, acho que essa é a nossa tônica e perspectiva aqui para os próximos passos. Muito obrigada. Aplausos Obrigada.